Italo Santos, aceita ou respeita? Euru na voz! Jogado ao carro, alvoçado! Cegado cada vez melhor Na bunda dela deste sol E quando eu descer Na tua aba eu vou bater Bora convocar minhas pupudes Olha, olha essa puta da zaca Tô rebolando a todo vapor Olha, olha essa puta da zaca Tô rebolando a todo vapor Ser puta é muito bom Eu não escolho a quem eu sou Eu sou puta, tu é puta, ela é puta É tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é tudo puta, é puta, é punta, é puta, é puta, é tudo nois é puta Olha, olha esse p alltså pra você É o que eu não escolho Você tá no chão, conta no chão Vai gives for a boss Passando compressão Assage- Bonnie e Wilson Vai gives for um compressão Assage- kick-appous Pressão-pressão Pressão-pressão E aí, m'Tgole Vai givenssem a том pressão Bota, bota, bota pra eu descer Que a mão não tem dele Tem dele Secando cada vez melhor A bunda dela mexe só E quando eu descer Na tua aba eu vou bater Bora convocar minhas pupudinhas Olha, olha essa puta da zeta Tô rebolando a todo vapor Olha, olha essa puta da zeta Tô rebolando a todo vapor Ser puta é muito bom Eu não escolho a quem eu tô Eu sou puta, tu é puta, ela é puta Mas tudo puta, tudo puta Nós é puta Acres Bota no chão Vai descendo com pressão Vai descendo, vai descendo com pressão Vai descendo, vai descendo com pressão Vai descendo com pressão Pressão, pressão, pressão E aí, a mulher vai cair descendo com pressão Bota, bota, bota pra eu descer Que a mão não tem dele Nós é puta Ai